Sou o Salvinho Tropinha, bom dia, não sei quem está assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é dia de começar o projeto do Civicão, já está aqui atrás de mim, já estou aqui na sua fixa Eu vou mostrar para vocês o que vai ser o projeto do Rondão, galera Mas antes disso eu peço que se você gostar desse vídeo aí, você gosta do carro baixo, gosta do som automotivo Você não é inscrito ainda, escreve aqui para dar aquela moral para nós E depressa você ainda assiste todos os nossos conteúdos aí, só conteúdo da hora, demorou? E se você gostar do vídeo, dá um likezão aí, comenta alguma coisa aí para fortalecer, demorou galera? Para quem não sabe é um Civic G10, e galera, eu estava procurando as rodas 20 para montar nesse carro Só que nova galera, está muito caro, eu achei de R$ 7,900 roda com pneu Então o valor bem puxado aí né galera, para você colocar de roda no carro, o carro já é caro né mano A FIP desse carro está quase R$ 150 mil, então é muito dinheiro investido num carro só né Então eu dei uma segurada, acabou que eu achou umas rodinhas no preço mais bacana aí, usadinha Só que o bando, vou contar para vocês que não acreditam, o carro do cara foi preso E ele não está conseguindo tirar porque eles estão pedindo nota fiscal da suspensão que ele colocar no carro Então eu não vou pressionar o carro, o cara já está com problema lá para tirar o carro Não vou ficar perguntando ele, na hora que ele me responder é isso mesmo Se é que ele vai me responder também né Por enquanto a gente vai baixar nas originais mesmo, que é o que eu já queria desde o início Sou apaixonado galera, com o carro baixo nas origens, vocês estão ligados E é isso aí ó, já chegamos aqui na sua fixa, cheio de carro aqui para variar Olha aí, você está doido Tem o volquinha que baixou aqui galera, olha que bonito Olha o black, ficou muito bonito Cheguei aqui, o file foi socorrer um funcionário ali que o carro dele estragou e foi buscar o menino Estou esperando ele chegar aqui para ver se a gente vai arrumar uma vaguinha para o carro ali Eu já vou começar a olhar aqui Um lugar para a gente passar as mangueiras, passar a fiação, esse tipo de coisa aí E vou mostrar o kit para vocês também, vou ver se já está tudo ali com ele, demorou? Acompanhe aí Bora começar então né Fabris Dá um salve Aí galera, tivemos que colocar ele um pouco mais torno na vaga aqui Porque está meio apertado por causa da pilastra Se não do lado de cá não ia dar para mexer aqui Então se me conta também, esse aqui é seguidor nosso, a indicação nossa aqui na Sofix Inclusive, se você quiser baixar o carro É aqui que eu mexo galera, o Sofix é preparações Quem quiser procurar eles aqui ó Para ficar mais fácil, procura lá no Instagram É arroba Sofix é underline preparações Lembrando que Sofix é com PH, está vendo? Só as naves aqui, ó E boquinha foi baixada aqui também Esse carro aqui é suspensão AA Está fazendo a revisão também no kit Vai trocar as bolsas traseiras Já tem um tempo já que está montado E bora que bora Jogar o rondão para o alto aqui para nós tirar os amortecedores E mandar preparar Aí tropinha aqui que eu fiz Foi ali, comprei um olhau Já instalamos um fio de 25mm Mano, por quê? Já está indo lá para trás, ó No porta-mala Não vai dar para vocês verem não, mas Olha aí É... Porque se a gente for instalar algum som O fio já está passado Então, vai ficar filé Comprei ele também um filtro novo Deixa eu ver se eu consigo abrir Comprei o de acrílico mesmo Olha aí Um preço-ostato Aquele modelo cebolinha, né? Vamos ver se eu consigo Olha aí Foca E olha isso aqui, mano Essas conexões aqui 15 reais cada um Vai ter em base Cheio caro, mano É bora que bora Já está aqui 30% já feito, né? Vamos dizer assim Está desmontado Positivo já passado O fio já tirou as medidas aqui Para fazer o acabamento Aqui tampando A traseira aqui Com o kit todo, né? E aí Só montar os amortecedores E as bolsas Fazia fixação A gente já pediu Os amortecedores dianteiros Traseiro, acho que ele tem aí E bora que bora Acho que eu vou Me ir embora agora E se para amanhã Ou depois do amanhã Eu volto para mostrar mais para vocês Rapaziada Estamos de volta aqui Na nossa fixação E olha Vou falar com vocês Aqui atrás Está vendo? A bolsa aqui Não encaixa Porque tem um centralizador Da Amor ali, olha Então a gente vai ter que tirar Um pedacinho dele ali Para a bolsa encaixar Ela tem um vão aqui Mas Não é o suficiente Olha lá Ainda fica sobrando um pouquinho Então vai ter que cortar ali, mano E embaixo Só colocou uma arruela Para afusar, né? A bolsa Aqui atrás A gente estava tirando as medidas Olha aí O compressorzinho já está aqui Esse fio aqui Vai sobrar, né? Vou levar de volta O fio já está passado ali, olha E é isso, mano Colocou o amortecedor aqui na traseira Fazer o cortinho ali Para afusar a bolsa E a traseira já está praticamente pronta O que falta aqui na verdade Foi as mangueiras que não serviram Em base As mangueiras ficaram pequenas Porque no outro carro Estava passando pelo porta-mala E nesse daqui A gente vai passar Pelo buraco Do banco ali, olha Debaixo do banco E aí não precisa fazer furo nenhum no carro O cilindro dessa vez Nós vamos colocar o de alumínio Está ousadinho, mas está filé Só dá um polimento nele Tá, para aí, meu filho Vamos fechar aqui Colocou um tampão, né? Acho que não vai usar essa saída, não E a gente estava pensando Em fazer um acabamento ali No porta-mala também, galera Olha o controlinho De novo também De novo não Já tem um mais novo que esse aqui Mas o outro é pior que esse aqui E a gente ia fazer um acabamento Fechando ali o porta-mala Só que o que acontece? Como eu falei com o Fael Isso aqui é complicado Fazer o fechamento todo aqui Porque é bom o cara Que vai cortar Medindo e testando Medindo e testando Então é melhor a gente fazer E depois ele só fechar Entendam? Rapaziada Estou indo embora Por quê, mano? Os amortecedores não ficaram prontos O cara não dá sinal de vida Não responde Fael Então estou indo embora E eu acabei de receber Uma notificação aqui, galera De que os amortecedores Ó, os amortecedores Andou ele já Os sensores chegaram lá em casa Então eu vou ter que voltar aqui Amanhã de toda forma Mas acho que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer só esse vídeo aqui Mostrando esses detalhes aí Porque senão vai ficar muito Além de longo o vídeo Vou demorar pra postar, mano Porque eu não sei quanto Que o carro vai ficar pronto Então eu vou postar esse vídeo E é isso aí Se você estiver gostando do projeto Não esquece de inscrever aí no canal E deixar o likezão Pra acompanhar tudo Demorou? Lembrando que a gente Tá fazendo a ação Do Palin, mano No Cerol Tudo do top Por apenas 60 centavos Na promoção O link tá aqui na descrição do vídeo É o primeiro link, mano Eu garanto suas cotas lá Que é muito barato Pra você ficar de fora, né, mano E se você não viu ainda Eu postei dois vídeos dele já, mano Mostrando o carro E mostrando quanto a gente gastou Galera, só de acessórios Tudo que o cara gastou no carro Ele já gastou aí Mais de 25 mil reais Pra montar esse carro, velho Então é um carrinho muito top Não deixa de participar também, não Demorou? Além de você concorrer o carro Você ainda dá Uma fortalecida pra nós aqui Porque o YouTube Eu vou falar com você, tá, filho Tá pagando é nada Mas tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tamo aqui no Cityzão De manobras Vambora pra casa Tem que buscar meu irmão na escola E amanhã Se Deus quiser Nós volto aqui E aí eu Vou ver se eu começo A gravar o vídeo Já finalizando o projeto E mostrando o carro pronto Ou só mostrando o carro pronto Demorou? Tamo junto É nóis, tropa